A seleção paulista de basquete sub-16 chegou em Itatiba para os treinos de preparação do Campeonato Brasileiro. Primeiramente a gente quer agradecer a cidade de Itatiba, a Secretaria de Esportes, porque disponibilizar o espaço, acho que é difícil a gente sempre reunir essas meninas, então a gente sempre cai nessa questão de conseguir um espaço, conseguir alimentação, então isso foi excelente, juntar esses três dias a gente consegue dar um volume e uma cara um pouco para a seleção. Então, reunimos 21 meninas nessa primeira etapa para depois levar 12 para a competição. De Itatiba nós estamos com seis meninas, isso eu acho que é um trabalho também muito bem feito a Itatiba, foi muito bem o ano passado nas competições, nessas categorias, então é um jeito de reconhecer o trabalho que sempre foi feito aqui, revelou muitas meninas e a gente agradece muito pelo basquete feminino. Eu jogo no Bradesco, Osasco, e está sendo uma experiência muito incrível, a gente vai começar já forte para buscar o melhor resultado. É incrível, eu estou muito feliz de estar recebendo todo mundo aqui em casa e mostrar a Itatiba para a seleção paulista. A gente vai treinar muito forte para a gente conseguir o nosso primeiro lugar na seleção paulista. Itatiba está recebendo a seleção paulista sub-16, que estão se preparando para o campeonato brasileiro de basquete e ao meu lado está aqui o técnico de Itatiba, o Fernando. Fernando, além das meninas que vieram de outras cidades, Itatiba também terá representante na seleção paulista. Sim, além das meninas que estão visitando, nós estamos com cinco convocadas e eu como assistente técnico.